Se nós já somos capazes de julgar e ter preconceito contra etnias da nossa própria espécie, imagina só como seria a nossa relação com uma outra espécie humana inteiramente distinta da nossa. Em um cenário otimista, poderíamos conviver juntos e desenvolver uma maior tolerância uns com os outros. Porém, em um cenário pessimista, uma dessas espécies poderia acabar desaparecendo. Ou ainda, talvez essas duas coisas possam ter ocorrido ao mesmo tempo. E de fato, foi isso que aconteceu. Só existe uma espécie humana hoje, a nossa, o Homo sapiens. Mas não foi sempre que foi assim. Durante a maior parte da nossa história, dividimos esse belo planeta azul com outras espécies bem parecidas com a nossa. E uma delas em particular foi a espécie mais aparentada com a gente já encontrada. Os neandertais. E nós já convivemos milhares de anos juntos, cara a cara, no mesmo lugar. Os humanos modernos surgiram na África e os neandertais na Eurásia. E por muito tempo viveram assim separados geograficamente. Porém, um dia nós começamos a sair do berço e encontramos outras pessoas, que eram parecidas com a gente, mas não exatamente. Os neandertais estavam biologicamente adaptados a climas mais frios. Tinha um nariz enorme e largo, capaz de aquecer mais o ar antes dele entrar nos pulmões. Os troncos eram mais largos e os membros mais curtos, o que ajudava a guardar mais calor. E também os deixavam meio baixinhos. Adultos normalmente tinham de 1,50 a 1,75. Alguns eram mais altos que eu. Enquanto nós éramos esguios e corredores, os neandertais eram robustos e fortes. Tão fortes que podiam até abater uma presa grande no corpo a corpo. Ao nosso olhar atual, eles talvez possam parecer pequenos brutamontes. Porém, eles também eram extremamente inteligentes. Inclusive, tinham até um cérebro maior do que o nosso atualmente. Os crânios deles eram mais alongados e mais espaçosos do que o nosso. E pra saber mais diferenças entre esses dois crânios, vai lá dar uma olhadinha nos stories que eu acabei de postar no Insta. Vai lá dar uma olhadinha lá depois, vai. Além disso, tinham os ossos do ouvido parecidos com os nossos. O que poderia indicar que eles teriam uma capacidade de escutar parecida com a da gente. Sendo assim capazes de nos ouvir tão bem quanto nós mesmos. Inclusive, eles criavam ferramentas, arte e até enterravam os seus mortos, assim como nós. Eles não tinham nada de homem das cavernas que se comporta como macaco. Eles pareciam ser seres tão complexos quanto a gente. E possivelmente era assim que nós encarávamos eles. Nós os vimos apenas como um pessoal que parecia ser meio diferente e tal, mas não era motivo suficiente pra ter uma guerra sistemática de extermínio contra eles. Inclusive, alguns até fizeram um amor em interespécie, se é que você me entende. Porém, quando o nosso mundo se chocou com o deles, algo de estranho aconteceu. Os Neandertais começaram a desaparecer. Até hoje não sabemos exatamente o que causou o desaparecimento deles. E é provável que seja uma combinação de vários fatores. Em que alguns deles podem não ter nada a ver com a gente. Uma hipótese é que, por mera coincidência, mais ou menos na mesma época que essas duas espécies se encontraram, ocorreu uma mudança climática. E com ela vieram variações de temperatura grandes o suficiente para que alguns animais se tornassem escassos ou até extintos. O que inclui os animais que eram justamente a fonte de alimento para os Neandertais. E isso fez com que eles também acabassem diminuindo em números. O que era antes uma grande população que se estendia por uma vasta área de terra passou a ser composta apenas por pequenos grupos mais isolados uns dos outros. E imagina a sua situação. Você é um Neandertal vivendo sua vida inteira, tendo contato apenas com algumas dezenas de indivíduos da sua espécie. Esse é um número ainda mais limitado quando falamos de potenciais parceiros para a reprodução. Assim, a possibilidade dela acontecer entre parentes próximos é significativamente mais alta. Ou não desobedeça sua tia, até porque ela é sua mãe também. Relações entre tias e sobrinhos, primos de primeiro grau e principalmente entre irmãos, podem gerar descendentes com sérios problemas de formação. E às vezes incompatíveis com a vida. E mesmo que consigam sobreviver, podem passar adiante problemas genéticos que são menores, mas ao longo prazo podem se acumular e basicamente destruir aos poucos as pequenas populações isoladas. E possivelmente foi nesse cenário de declínio que seres humanos modernos encontraram os Neandertais. O que talvez tenha sido o golpe final. Apesar de a gente não ter exterminado eles diretamente através da violência, nós trouxemos algo talvez ainda pior. Doenças nunca antes vistas. E nem a gente e nem eles tínhamos de fato um sistema imune preparado para aquelas novas infecções. Por isso essas doenças causaram várias mortes em ambos os lados. Tá, mas então por que só os Neandertais que foram extintos pelas mudanças climáticas e essas novas doenças? A gente não estava teoricamente sentindo as mesmas consequências? Por que eles desapareceram e nós não? Bom, eles podiam ser mais fortes e ter um cérebro grande como o nosso, ou até um pouco maior. Mas nós tínhamos um trunfo que se mostrou mais importante. Nós éramos mais sociáveis. Isso permitiu que humanos modernos na África, desde antes desse encontro, tivessem populações maiores e uma maior facilidade de interagir com as vizinhas. Com o contato direto e indireto com mais indivíduos, as doenças podiam circular mais facilmente. O que a longo prazo preparou o nosso sistema imune para combater melhor as doenças, que já eram naturalmente mais abundantes na África do que na Europa. Por isso, tínhamos uma imunidade mais competente do que os neandertais. E assim, sofremos menos com as doenças trazidas pelo encontro dessas duas espécies. E um contato maior com as populações vizinhas, eventualmente, também levou a um maior comércio de recursos entre elas. Então, imagine que por causa de uma mudança climática, o alimento de uma região se torne escasso. Ainda assim, os residentes de lá poderiam ter o que comer, bastava oferecer os recursos que tinham em troca de comida pela vizinhança. Já os neandertais não tinham tão facilmente essa opção. Tinham que eles mesmos, dentro do grupo, conseguirem comida com as suas próprias mãos. E além de trocar recursos, nós também trocávamos tecnologias e informações. Então eu dou duas machadinhas por esse laptop da Xuxa. Então, se uma de nossas populações inventasse uma ótima ferramenta, ela poderia acabar se espalhando por vários outros grupos através do comércio. E talvez um deles poderia fazer um aperfeiçoamento em cima do que já foi inventado. O que poderia depois se espalhar de novo, começando assim mais um novo ciclo. Por essas e outras que éramos mais capazes de um ritmo de inovação muito mais acelerado que a nossa espécie irmã. Que aumentava ainda mais o nosso potencial de adaptação. Nós somos a espécie que não só foi capaz de sobreviver, mas também de se espalhar pelos quatro cantos do planeta. E assim, dominar o mundo inteiro. Nós criamos códigos de lei, máquinas a vapor, vacinas, foguetes, organismos geneticamente modificados. E nada disso seria possível se a gente tivesse se fechado em nossas próprias tribos. Só chegamos até aqui por causa da nossa capacidade de cooperar uns com os outros. E hoje, isso foi elevado à enésima potência. Vivemos em uma sociedade com objetos tão complexos que um indivíduo sozinho não é capaz de compreender. Não existe uma só pessoa que, sem a ajuda de outras, seja capaz de tirar da natureza bruta os mais simples e banais objetos do nosso cotidiano. Como um lápis. Seria necessário saber como e onde extrair a borracha da ponta, a madeira do corpo, a tinta da superfície e o grafite do seu interior. Além do anel de metal. E se precisasse de ferramentas para esse processo, também teria que criar tudo do zero. E para criar essas ferramentas, talvez seriam necessárias criar outras ainda mais básicas. E assim por diante. Lápis só existem, e em abundância, porque conseguimos cooperar tanto uns com os outros. O nosso estilo de vida é dependente de uma complexa rede de uma infinidade de pessoas cooperando a todo vapor. Sejam elas do presente ou do passado. E isso também se aplica para ideias com maior nível de abstração. Imagine com quantas pessoas se faz uma teoria científica. Se hoje nós sabemos que espécies evoluem, não foi porque Darwin apenas, em um momento iluminado da sua vida, teve uma ideia genial do absoluto nada. Darwin não existia no vácuo. Para ver mais longe, ele precisou estudar os trabalhos de diversos cientistas de diversas áreas diferentes. Ele teve que subir no ombro de gigantes. E esses gigantes do passado, por sua vez, precisaram de outros mais antigos. E esses de anteriores ainda. E assim por diante. Sem falar que Darwin teve que contar com a colaboração de completos desconhecidos para navegar pelo mundo em um barco, que ele não sabia fazer do zero sozinho. Nem a casa onde morou, ou a sua comida preferida, e basicamente tudo na sua vida. Atualmente estamos tão conectados que criamos, e ainda estamos criando, uma rede. Uma espécie de cérebro coletivo que une conhecimento de todos os cérebros individuais para criar inovações e permitir que a gente conquiste o mundo e o universo. Mas para isso nós não podemos deixar que os nossos medos nos conquistem. Assim como acontece na paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno altamente bizarro. E para saber o que é exatamente isso, basta clicar bem aqui. Ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como Cícero, que está aí mostrando como ele é um belo exemplar de Homo sapiens. E eu gostei da sua toca, viu? E Cícero, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!